Fala rapaziada! Beleza? Estamos ainda na BR-116 no estado do Pernambuco já Num pareciga né? Num parecigazinho aqui, tão fazendo um serviço aqui na estrada Estamos aqui no pareciga, foi liberada a BR novamente E vamos que vamos né? Quase chegando no QTH de Sossego Daqui a pouco a gente vai passar ali no Trevo do Ibó né? O Trevo ali que sobe pra Feira de Santana E o que entra pra Capim Grosso, pra Cabrobó A gente vai pegar sentido Cabrobó Vou largar a BR-116 ali no Trevo do Ibó E vamos sentido Cabrobó né? Estão fazendo um recap aqui na pista Eu passei aqui esses dias, tava uma buraqueira louca E vamos que vamos Eu já tinha desligado o carro porque Uma demora retada pra poder liberar né? Eu já tinha desligado o carro, já tava de boa ali quase dormindo Na fila do pareciga Um ventinho bom Eu acho que daqui pra Cabrobó tá dando uns Não, daqui pro Trevo Acho que dá uns 40km Daqui lá pro Trevo do Ibó né? Não é isso aí rapaziada Tá, vamos subindo aqui devagarzinho O trânsito parou ali né? Botar uma segunda aqui Porque parou ali em cima Então, vamos lá A galera aí que tá começando tem que ter um cuidadozinho redobrado nesses parecigas Às vezes eles nem botam um batedor lá em cima Quando a pessoa pensa que não Já tá em cima do pareciga, né? Ah, recredo Ó a galera fazendo aí a estrada Ó a galera fazendo a estrada aí Terra planando, né? Colocando uma terrinha pra ficar de ouro E é isso aí, rapaziada Os carros já tão lá embaixo, velho Fui botar uma marcha ali, botei uma quarta, não aceitou Pulei, né? Da segunda pra quarta Que a terceira às vezes escapa e eu não quis Colocar a terceira Acabei colocando do mesmo jeito Ah, é isso aí, meu povo Ainda em estado pernambucano, né? BR-116 Estado do Pernambuco Ó o asfalto, a diferença O asfalto tinha um liso Asfalto novo O carro nem pula, nem faz nada Anda suave Coisa boa é estrada boa, viu? Chega a... Aceitou as palavras Coisa boa é estrada boa Cheiro de piche Uma delícia Os caminhões da empresa aí que tá fazendo asfalto é tudo Scania, viu? Tudo P310 traçada Brinque com a coisa, viu? Então é isso aí, rapaziada Só pra mostrar aí mais um pouco, né? Do dia a dia aí, das viagens Das coisas aí que a gente passa Um atraso aqui, acolá Mas é isso aí Vamos por aqui devagar Quase finalizando mais um contrato, né? Tô quase chegando no QTH de sossego Falta acho que uns 200km só Se Deus quiser Daqui pra 5 horas da tarde eu tô lá Agora são 3 horas Não, são 2 horas 2 horas da tarde Daqui pra 5 horas eu... Eu acabo de chegar em casa Eu acabo de finalizar mais um contrato, né? Viagemzinha é só o ouro, graças a Deus E... Tudo em paz E é um doido aqui de frente, viu? Sai do meio Essa estrada aqui Eu passei aqui semana passada E não tava assim Tava esburacada, né? Tinha alguns buracos E eles tão... Recapeando aí Fazendo um asfalto novo Tá bom, meus amigos E a camisa A camisa do... Do Corujinha Deixa eu ver se dá pra mostrar Tá dando pra ver aí? DR Corujinha E umas frutinhas, né? Ó a frente aí, ó Quem tá com pressa Passa, né? Quem tá com pressa A faixa da esquerda tá livre aí Pra quem quiser passar, né? Os caras que tá mais leve aí Aproveita e tá aquele pau Essa escaninha tá vazia Vai subindo aí na pressão Corujinha tá com 15 mil quilos só de sal Fora os tijolos Os tijolos eu acho que Pesa uns 3 mil quilos 2, será? 3 mil tijolos Eu acho que sim Eu pela minha base aqui Eu tô com 18 mil quilos Ou 17 Só de sal tem 15, né? E tá com os tijolos aí de cima Vamos subindo aqui numa quinta marcha Simples, né? Uma quinta simples Uma quinta marcha Uma quinta marcha Simples Quem não me segue ainda Nas redes sociais O meu Instagram É Ailton Santana Com 2A O Santana O final tem 2A Ailton Santana A São 2A no final Tá bom, meu povo? Quem não me segue ainda Pode me seguir lá E... Oi, 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 oi Ó o pareciga aí, ó Pareciga, pareciga E ó Acabar de ultrapassar a carreteira aí no final do... Do serrote E acabar em cima do pareciga Não dou conta, não, viu? É isso aí que eu digo também, ó Falta de sinalização, né? Era pra ter uma placa ali Na minha opinião, né? Na minha opinião era pra ter uma placa ali Avisando que o pareciga tá em breve, né? Porque é após uma curva tá no pareciga Então é isso aí, rapaziada Um abração aí Eu vou dar continuidade nesse vídeo No... No trevo do Ibola, hein? Tá bom? Um abraço a todos E aí E aí E aí